Bom dia, boa tarde, boa noite para os coruja, boa madrugada, aproveitar o sabadão ensolarado, dar uma puxada até na atividade, onde está rolando um evento de moto, após, se não me engano, três anos sem ter, esse ano fizeram novamente, pós pandemia, digamos assim, vou abastecer a moto aqui agora, e já vou aproveitar para fazer uma média do consumo da Tenerê 250, vamos ver quantos km vai dar por litro. O último evento, se não me engano, na atividade, foi em 2018 ou 2019, vou botar uma gasosa aqui, zerar o trip da moto, e ver quanto vai dar. Vamos aproveitar o trajeto aí, o tema aqui, é ideal, digamos assim, para cada um, é custom, street, cross over, big trail, e-trail, naked, eu até falo o seguinte, eu acho que a moto, tem sempre, aquela moto que você quer, ou gosta do estilo, a moto ideal, vai atender a moto ideal para mim, porque, esse é o meu uso, o que eu faço com a moto, a custom, não me atenderia, digamos assim, não seria a moto ideal para mim, porque, esse é o meu uso, não uso aí, voltado mais para o uso urbano, às vezes, quero retomar com as viagens, mas, de vez em quando, pego estrada de chão, igual quando vou para a roça da minha namorada, a estrada de chão, a estrada não é das melhores, e na região que eu moro aqui, o asfalto em si, não é dos melhores, aqui foi feito um desvio, que uma ponte que tinha ali na frente caiu, caiu a ponte, então, enquanto estão mexendo, fizeram esse desvio aqui, aí a ponte é na direção desse burral aqui, aí estou mexendo, aí fizeram essa rota aqui, alternativa, mas, para o uso que eu faço com a moto, a custom, não seria ideal, até porque, na minha região, onde eu moro, tem muito estrada com buraco, estrada de chão, calçamento, igual quando estava fazendo aquele desafio, que eu concluí, aqui do Espírito Santo, das prefeituras, a última etapa eu fiz para a Shadow, tá, concluí o desafio, beleza, mas teve alguns trajetos lá, porque até então eu não conhecia o caminho, eu peguei uma parte da ave de 55 km de estrada de chão, uma hora errei o caminho, subi no meio de um baço de lavoura, pegamos uma estrada com um asfalto ruim, então, se a Shadow foi, foi, mas não era ideal para aquilo, então, uma moto ideal, primeiro ponto, quando você pode adquirir sua moto, qual vai ser o seu uso com a moto? Apenas deslocar para o serviço? Andar somente a solto? Longa viagem? Curta viagem? Estrada de chão? Off-road? Então, você tem que levar isso tudo em consideração, para ver qual vai ser o uso que você vai fazer com a moto, para estar escolhendo o estilo que melhor te atende, mesmo se esse estilo não for o que você goste, igual eu falei, eu gosto de curto, mas hoje estou com a Trail, que é a Tenerê, e cheguei na Tenerê, fui fazendo o filtro do meu uso, que eu queria fazer com a moto, e vi que ela melhor me atenderia, no momento, é até porque também que essa é um custo-benefício, que é uma moto que eu posso usar tranquilamente no meu dia a dia, para trabalhar, dentro da rua, uso urbano, academia, igual eu estava fazendo com a Vestron, a diferença é que com essa moto, eu vou ter mais economia, questão de combustível, em comparação com a Vestron, ah, quero fazer uma viagem, gente, igual eu estou aí na atividade hoje, que é minha namorada, é uma moto que vai me atender também, dá para você fazer pequenas viagens com ela, até longas viagens, pequenas e longas viagens, não só pequenas, então você viaja com a moto, usa para o dia a dia, precisou sair do asfalto com a estrada de chão, ela vai do mesmo jeito, pegou uma estrada de grande descalçamento, estrada meio ruim, vai continuar te atendendo, então, essa é uma moto que atende em todos os esquisitos, e tem um bom custo-benefício, principalmente em relação a preço, apesar dos últimos anos, o preço de moto subiu bastante, mas dentro da categoria, digamos é que está com o preço mais acessível, aí a moto que bate com a área de frente, digamos é XRE, mas tem a Kawasaki Vestys 300, eu andei pesquisando aí, pesquisei, é um excelente moto também, como todas as motos tem os seus problemas crônicos, pontos positivos e negativos, mas é um excelente moto, só que porém, o preço já está, que é maior do que a Tenerê, agora em conta essa moto que a tabela, como eu peguei, está por R$17.200, uma Vesta R$30.000, praticamente mais de R$10.000 de diferença, aí tinha a XRE, que é a mesma faixa de preço, só com a XRE tem aqui em lance de cabeçose, mais de 2015 para frente, falaram que arrumaram, mas a XRE já tem uma pegada mais off-road, é uma moto mais voltada para o off, você faz viagens também com ela, apesar das mais novas, mudou um pouco o desenho, o banco mudou um pouquinho, mas igual falei, o uso que eu irei fazer com a moto, hoje, uma Trail ou uma Big Trail, seria as motos que me atenderia melhor, tanto de Tenerê, 250, AGS, AVS, então são motos que me atenderia melhor, digamos assim, até mesmo na Vestron, que é a moto que eu tinha, é uma excelente moto, mas é uma moto on-road, uma moto voltada para o asfalto, você até pode pegar a estrada de chão com ela, mas não é o ideal, não é o seu terreno natural, digamos assim, então a própria Vestron vai ter uma pegada mais on-road, não muito off-road, off-road, raiz mesmo igual aquela, a Tenerêzinha, a própria Tenerê, 660, a XT, a R800, essas são as motos, off-road, 100%. Essa ponte aqui, da ponte para trás, é Espírito Santo, atravessou a ponte, estado do Rio de Janeiro, é, ali é de Rio de Janeiro, é, aqui é o distrito, patrimônio da Praça, que pertence ao Rio, é um distrito de Barresaio, a primeira cidade no caso aqui, como você atravessa a cidade, é Barresaio, e fica uns 45 km de Iguaçu, aí de Barresaio até Natimidade, vamos ter um evento, 15 km de Iguaçu, 17 km de Iguaçu, 17 km de Iguaçu, então quando for comprar uma moto, antes de comprar, faça uma pergunta para você mesmo, qual vai ser o meu uso com a moto, aí dependendo do seu uso, aí você escolhe a moto ideal para você, seja Custom, Trail, Big Trail, Mais Over, Laked Street, Esportiva, escolha a moto que vai ser feliz.